Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora, agora vambora Estamos, meu bem, por um triz pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando o vago, uma hora que a outra ali Tu vai vendo seus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente o teu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia nascer feliz Todo dia nascer feliz Faz tudo ficar infinito Obrigado.